E muito barulho para... DEMOS e BLACK PUNTER! O DEM! Brigadeirão! Ae, cadê os MC? Já vem fantasiado, se brotasse em fantasia já vai perder o primeiro round. Já tô avisando. A fantasia aqui, ó. Tem que botar a máscara tudo. Você vai de demônio? Frank Lucas? É o cão? O vulgo dele é Frank Lucas. FK. FK. Nossa, que bloco, né mano? E aí? E vocês? Seu vulgo vai ser como hoje, quebrada? Eita porra! Coringa versus Frank Lucas. Certo, quebrada? E aí? Tirei o pôr fora aí pra ver quem começa. Como é que será que vai ser? É, eu espero que seja... É quatro... Não, é dois, 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 dois. Quatro vezes. Eu espero que vocês se agridam. Quatro vezes, dois vezes, quatro vezes. De riva, tá? Não pode bater no MC. Máscara, por favor, tem que ter algum elemento. Dá pra levar essa máscara aí, não dá não? Mentira. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Pode, pra que dá. Enquanto isso, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Ah, Deus, eu só quero um beat agressivo também. Para de logo, pelo amor de Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. É, vem gerar covarde, família, tá ligado? Ó, ó, ó. É que se o dia PC ser da polícia militar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E Deus é o poder, que escreve sobre você, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer? Woo, 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 woo. Uhum. 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 Ph residências dizem um pick no Charlie Cousin. Uhum. Se não entendiam que eu faço rima é poesia, Na sua mente o FRE destino é armado de ideologia. Sem maldade esse cara que é pra gato é de Coringa, Só que por crimeirlos, mano, por rap Você não tem ginga, esse é o palhaço Só que ele só manda mal Suas rimas é uma piada, a gargalhada é fatal Você que pensa que sua rimas é óbvia Eu era ruim, eu sou coinga Mas eu pulei nessa banheira tóxica Você que pensa, você não entende nada Porque esse que morre quando ouve a gargalhada Você entendeu? Ele caiu numa banheira, rapaziada Ele ficou tudo, vou assombrar todas quebradas Tá brincadeira, sem maldade Você caiu no ácido, eu caí na sociedade Você que pensa que eu comemoro Como eu assuntou a quebrada Me sinto em casa, quebrada onde eu moro Você me entendeu o que eu tô fazendo esse freestyle? Desculpa, demos, hoje você toma putz-line Se a quebrada onde você mora, então pode pá Se é o Coringa, explica por que você mata o povo lá Sem maldade, fruta, você sabe Eu sou criativo, carnequim Mas você tem um relacionamento lá com o clipe Bagulho é louco, eu tô matando esse bela Desculpa, mas você não representa a favela No mar do povo inocente, deixa eu te falar Se você deu pé na rua, a rua tem que te cobrar Que pé que eu dei até agora, eu vacilão Por isso você sabe que eu vou demonstrar nessa situação Porque esse cara que é um rabelão Se você não queria matar a favelada, então escolhe outro vilão O bagulho é esse, certo? Tropa! Primeiro rojo na casa Vamos ver o seguinte A ordem de rima é sempre pro Mordeão, certo? Alá pro quê? Barulho, quem gostou das rimas de Curitão? Computado, certo? Barulho, quem gostou das rimas de... Frank e Lucas! Frank e Lucas, 1 a 0, certo? Certo quebrada, concordância aqui? 1 a 0 pro Frank Vamos fazer esse segundo que tá lindinho, vem? Chega, então só mais um pouquinho mais na sala Pode chegar, dá aquela vibe sinistra Vamos fazer acontecer Ele não gosta Aquele vídeo de sanguinolente DJ Medusa DJ Medusa on the track Aê, quero amizade não, hein? Um falou um balão pro outro Falou que você tem um relacionamento abusivo Aê, rapaziada, mão pra alta, hein? Falou que... Sei lá o que ele falou Só levanta a mão pra mim Levanta a mão, levanta a mão Vai ganhar a mão Tô dormindo esse grito Esse é, que é esquisito Uô, 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 uô Vai ser sem grito mesmo que eu vou acabar com esse menino E é por isso que esse duvite agora eu vou protegindo Você quer só coringa, só que cê não vai além Frank e Lucas, vai pra mais verdadeiro de Batman Tem relacionamento abusivo que essa que é levada Cê já ouviu o ditado que a minha cunhada é surtada Cê me entendeu, você toma punchline Desculpa, Black Maltz é qualquer arte do freestyle Minha relação é só com rap, passamos assim Até morreria por ele, mas ele morre por mim Então é difícil desentender essa linhagem Por isso eu passo em você e olha que eu tô à vontade Cê toma punch, desculpa, avalanche Eu também me casei por rap e ainda tenho três amantes Cê tem que entender agora a herança Desculpa, cruzou o casamento, nunca aliança Ele não tem aliança, mas ele é sinceridade Ele tem verdade, mano, ele não tem mediocridade Uma coisa que cê tem que aprender que é de verdade Minha rima com rap, ela tem a realidade Elas tem a realidade, tipo a humildade Fragma é tão fachuta quanto o teste de fidelidade Então calma, que você bomba no porrada Vem comigo que a boneca te ensina o que é levada Toca a merda Zona Leste e essa aqui vai ter pretada Procurando sozinha igual o intalóstico Neymar Por isso cê vai apanhar Não adianta cê tentar, então para, para, para Fica quieto que no beat não se solta Depois que o Neymar volta ao 22, eu quero que se foda a copa Então eu tô fazendo esse free Desculpa na minha frente, eu espanquei esse MC O bagulho é o terceiro raio sem mais nem medo, certo? Pessoal de casa precisa vergoncente, então importa mais pra cá Esse cara aqui quer falar que ele é o joker E é por isso mesmo, mano, que agora eu já te abalo O bagulho é o palhaço, mas cê não vai entender E é por isso mesmo, mano, pelo rap eu mato e morro Porque já você sabe que ninguém vai te ocorrer É John Wick, faz favor, não bota a mão no meu cachorro Você que pensa eu tô fazendo Isso tá me salimando, que é todo desempenho Se eu sou o John Wick, cê não entende no dilema Eu sou o vilão do filme, sempre mata no sistema Sempre mata no sistema, então para de fazer média Você não é vilão de filme, porque pra mim são comédia E nem aquela mesmo que faz ir e refletir Você é um filme de ação, um clichê que eu sempre vi Nunca vi a comédia fazendo isso Eu faço o rap, isso daqui que eu compromisso Você que é o comédia e acha que é MC É comédia bobozona fechando com FBI Fecha com FBI, ô racilão E é por isso mesmo que eu vou matar esse cara a situação Já estão passando assim aqui no limite Tô pesado igual raclutia batendo nesse nóibu Você vai entender Que agora você tá boa nessa base, sabe? Que você já tá na lavoa Pensaram que você perdeu nessa lavoa O Black te matou Tá tudo numa boa Vai rir pro seu gelado É louca, oi, cara Aê família, por aí de quem começou Aê família, por aí de quem começou O barulho para quem gostou das rimas do FKA E aí o Andrade vai voltar Levanta a mão esquerda e direita A própria prótese eu conto com a amuleta. Quem gostou da cima de Coringa? Diferentemente, eu gostaria de saber quem conheceu o Alex Pela pelo YouTube. Quem conheceu pelo amigo, um parente? 30 a 23. Meu parceiro Coringa para a próxima fase.